Eu lembro pra minha esposa, minha velhinha lá, que eu tô morrendo de saudade e fim de papo. E o Célio? E o Célio, um abraço pra ele lá que eu mandei. Dizem que dê muitos anos de vida a ele e cuidar da mãe dele lá direitinho. Que eu quero só isso. E eu havia isso lá no computador, você falando. É. Tem mais uma coisa pra falar pra ele? Não. Nem pra ele tomar vergonha. Pra ele tomar vergonha, pra ele tratar dele bem. Também, isso que eu quero. E muita bola de fogo. E muita bola de fogo. Tá bom, velho. Obrigado pela hospitalidade aí. Esse filho branco tem muito carinho a vossa excelência. Eu amo de você. De saúde, de força. Menos de tudo. E vamos conhecer a barra de caravela, né? Agora tá melhor ainda que o ladrô for preso. É.